A todos vocês pela situação que está acontecendo Como a gente já ficou aqui mais ou menos 40 minutos aguardando o nosso pessoal da mecânica Eu vou pedir para que vocês desembarquem do avião por gentileza Aguardem lá em cima E assim que a gente conseguir resolver o nosso problema A gente retorna para o avião para poder prosseguir o nosso voo A gente retorna para o avião por gentileza